Olá, amiguinhos! Tudo bem? Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma historinha que se chama Martim na praia. Vamos lá? Era verão e o sol estava muito quente. Então, Martim e seu amigo Cadu, a topeira, decidiram ir para a praia. Coma logo sorvete antes que derreta, aconselhou Martim. Vem, Cadu, vamos jogar bola, sugeriu Martim ao amigo. Mas Cadu tinha que encher a boia primeiro. Ufa! É preciso ter muitos bons pulmões para fazer isso, disse Cadu. É muito divertido brincar na água. Pegue a bola, Cadu, falou Martim. Os dois amigos decidiram fazer um castelo na areia. Enquanto Martim construía a torre com a ajuda de um baldinho, Cadu fazia uma vala ao redor do castelo. E se a maré destruiu nosso castelo? Perguntou Cadu. Aí a gente faz outro. Ora as bolas, respondeu Martim. Martim estava se preparando para soltar pipa. Segure firme, Cadu. E quando o vento começar a soprar, solte-a, disse Martim, ensinando seu amigo. Isso voa mesmo? Perguntou a gaivota. De repente, o vento soprou e a pipa subiu bem no alto do céu. Viva! Gritaram Cadu e a gaivota. Cadu começou a rir quando ele viu Martim. Martim, você está engraçado com estes sapatos. Então Martim respondeu, eu vou mergulhar. Isso são peixes de pato. Com a máscara de mergulho, Martim podia ver debaixo d'água. Ele encontrou uma estrela do mar, peixes e muitos outros animais. Martim também adorava pescar. Venha, Cadu. Vamos apanhar alguns peixes. Cuidado com o anzol. Você pode se machucar. Avisou Cadu. Pouco depois, Martim e Cadu já estavam no barco de pesca. Será que os peixes vão morder a isca? Perguntou Cadu. Martim, o que está fazendo por... Por que você está puxando a corda? Perguntou a gaivota. Para Isaravela, falou Martim. Estamos indo para uma aventura. Pouco depois, o barco ficou pronto e o vento começou a soprar. Uau, Martim, você é um marinheiro muito bom, disse a gaivota. Acabou-se o que era doce. Quem ouviu, arregalou-se. Agora vamos para a nossa atividade de hoje. Então, para a nossa atividade de hoje, a gente vai precisar de uma travessa ou um pote transparente com um pouco de água porque a gente vai fazer o barco do Cadu e do Martim. vamos precisar de uma esponjinha, pode ser usada um palito de dente ou um palito de churrasco vamos precisar de um quadrado e um retângulo já cortadinho eu vou usar também aqui uma régua um lápis e uma tesoura e cola primeiro aqui com este papelzinho eu vou dobrar ele no meio e vou cortar aqui em formato de triângulo se quiser pode marcar com o lápis então a gente vem aqui da pontinha sobe aqui no meio e dessa pontinha sobe aqui no meio fazendo um triângulo com a parte que está cortada para dentro senão não vai dar certo vai virar dois triângulos a gente quer com o sol agora a gente vai colar ele aqui vou cortar um pouquinho mas não tem que ficar menor aí o tamanho vocês vão ter que olhar dentro do palito de vocês porque se for palito de churrasco pode ser maior se for palito de dente tem que ser um pouco menor vocês vão ter que dar uma olhadinha aí e medir então ajuda a ficar muito com a parte do palito de churrasco e agora com este quadrado aqui a gente vai fazer pouco de triângulo vai marcar aqui um pontinho em cima e vai levar o risquinho da ponta até o pontinho da ponta até o pontinho e agora com esse a gente vai fazer um furinho aqui no curinho embaixo no meio e no curinho embaixo no meio e agora com esse aqui o palitinho e agora com esse o palito de churrasco e coloca embaixo também e eu corri pela areia da praia Eu sou um cometa amarelo Que corta a linha do horizonte Ó, o nosso barco A gente vai colocar ele Aqui, ó Nosso barco-avela Igual o barco do Martinho E agora a gente vai pro nosso barco-avela Na água Será que ele vai frio ar? O que vocês acham da nossa experiência? Muito bom! Deixa eu chegar vocês mais perto aqui Pra vocês poderem ver Ó E vai Nosso barquinho-avela Tem que soprar com força, né? Pra ele Espero que vocês tenham gostado desse barquinho Tenho feito na casa de vocês Tenho ficado legal assim Igual o meu E até a próxima aulinha Beijos! Tchau! Tchau! Que o senhor for indo embora Me prometa que amanhã bem cedo você vai voltar Chuá, chuá, mamãe vai me lambuzar